Música Olá, o repórter NBR está de volta com as notícias do governo federal. O Ministério da Educação acionou a Advocacia Geral da União para garantir que o Enem seja aplicado no próximo fim de semana. O Ministério Público Federal do Ceará entrou com uma ação para suspender o exame. De acordo com o MEC, 97,78% dos alunos devem fazer as provas nos dias 5 e 6 de novembro. Já os 191.494 candidatos prejudicados pelas ocupações nas escolas terão as provas aplicadas nos dias 3 e 4 de dezembro. Os alunos serão avisados pelo INEP sobre a mudança de data e também podem tirar dúvidas pelo 0800-616161. Neste fim de semana, mais de 8 milhões e meio de estudantes estão inscritos para fazer as provas do Exame Nacional do Ensino Médio, o Enem. Os alunos aproveitam a última semana antes da prova para revisar o conteúdo e se preparar para o exame. O Enem é porta de entrada para diversas universidades e usado como critério de seleção para bolsas de estudo do ProUni, o Programa Universidade para Todos e do FIES, o Fundo de Financiamento Estudantil. Para ajudar os alunos nos últimos dias de preparação para o exame, muitas escolas investem em aulões de dicas, revisões e simulados. Aqui neste cinema em Brasília, os estudantes tiveram uma manhã diferente. Filme e pipoca se misturaram com conteúdo de revisão no aulão preparatório para o Enem. Mais de 400 alunos de escolas particulares e públicas participaram do evento, todo mundo querendo revisar o conteúdo para não esquecer nada na hora da prova. A descontração foi a ferramenta escolhida pelos professores para ajudar os candidatos a relaxar nessa reta final, mas sem perder o foco dos conteúdos. Para dar esse caráter também mais lúdico para o evento, embora o evento seja um evento que tenha a finalidade de fazer uma última revisão, pegando alguns pontos de todas as áreas que são importantes para o Enem, que caem no Enem com certa frequência. O Lucas é aluno de escola pública e sonha em cursar engenharia mecânica. É a terceira vez que ele vai fazer a prova. Às vésperas do exame, ele acredita que é hora de diminuir o ritmo. Essa reta final agora eu preferi descansar mais, comer bem, descansar bastante para fazer bem na prova. E o aulão foi mais para relembrar de algumas coisas, relaxar um pouco também. Tiago veio com o irmão. Os dois também pretendem fazer a prova e aprovaram a aula inusitada. Acaba ajudando porque a gente lembra mais desses momentos, né? Esses momentos específicos assim, Pô, meu professor está lá vestido de Batman. Pô, isso é massa, porque entra na cabeça e eu fico lembrando dele lá de Batman e falando as paradas. Então eu acho bem legal. E dia 7 de novembro começa o prazo para a inscrição das instituições de ensino superior públicas interessadas no sistema de seleção unificada, o SISU 2017. As inscrições podem ser feitas até o próximo dia 23 na página sisugestão.mec.gov.br. Vale lembrar que a seleção dos candidatos para as vagas oferecidas pelo SISU é feita com base nos resultados do Enem. As provas do Enem estão marcadas para este fim de semana. E durante o evento hoje no Comando da Força Aérea em Brasília, o ministro da Fazenda, Henrique Meireles, recebeu a Ordem do Mérito Aeronáutico e falou sobre os desafios do governo para mudar antigas práticas e assim conseguir equilibrar o orçamento e ainda definir prioridades para os gastos e investimentos. O que se fez muito no passado recente era fazer projeções de receita absolutamente realistas e se planejava um gasto e depois, então, já que essas receitas não se concretizavam, aí cortes unilaterais atingindo todo mundo. O que nós estamos agora é exatamente, de uma certa maneira, reconstruindo as finanças públicas brasileiras para que o país possa voltar a crescer, voltar a arrecadar e a partir daí possa continuar, de fato, a fazer os investimentos necessários. E nesse interim, nós temos que, de fato, trabalhar nas prioridades. Isto é, quais são as despesas mais importantes e mais e mais e mais vamos fazendo com que a máquina pública seja bem gerida, de maneira a que órgãos importantes tenham as suas prioridades atendidas. E isso é que é o fundamental. E assim termina esta edição do Repórter NBR. Podemos voltar a qualquer momento com outras informações ou às 5 da tarde na próxima edição do Repórter NBR. Acompanhe também as novidades pelas nossas redes sociais. Uma boa tarde para você e continue com a gente. NBR, a TV do Governo Federal.